O senhor chegou a conversar sobre dívida do Estado, o problema de dívida com o Presidente, qual é a situação do seu Estado? Nós abordamos esse assunto de endividamento do Estado nessa audiência que é focada justamente nos conflitos agrários de Rondônia. Boa tarde, duas e meia, temos uma reunião com vários governadores sobre esse assunto de endividamento dos Estados, neste momento está acontecendo lá na residência do governador do Distrito Federal, reunião com governadores justamente para tratar desses temas que vocês têm muito bem divulgado na imprensa, que é repatriação, ajudas especiais para os Estados em situação difícil e outros assuntos que deverá ser culminada a fechar desse entendimento. agora é duas e meia. Qual que é a situação do seu Estado? O Estado de Rondônia não a gente pode falar aqui que está muito bem. É um Estado que está com sua situação regularizada. Nós estamos com nossas contas em dia no Estado, logicamente com as fragilidades de recurso para investimento prejudicada, como de resto toda a federação brasileira, mas nós estamos fazendo o arroz com feijão no Estado de Rondônia direitinho, graças a Deus nós estamos cumprindo os objetivos porque nós temos feito esses ajustes fiscais que em vários Estados demoram cinco anos, vários anos, nós fazemos cada semestre, nós vamos ajustando as nossas contas públicas, semanalmente, então nós temos um cuidado muito grande com as contas públicas. Até o momento nós estamos positivos. Governador, sobre a questão dos conflitos agrários, dos conflitos que estão acontecendo no seu Estado, o senhor tem informações sobre a questão de brigas e de mortes? Qual é a preocupação nesse sentido? Muito pesar que eu, infelizmente, tenho que falar a verdade, que Rondônia é o Estado que tem mais homicídios, como eu falei, infelizmente, do nosso país. Até o momento, em 2016, com 45 mortes dentro ou fora dos assentamentos, das ocupações. Isso eu não falo com honra e glória, eu falo com tristeza. E isso é o objetivo de estar aqui hoje com senadores, deputados federais, o presidente da Assembleia da Ativa, mais dois deputados estaduais. Vemos, assim, pesado a defensoria pública do Estado, a Polícia Militar, todos tivemos uma reunião, uma audiência de uma hora e 15 minutos com o presidente, num tempo longo que eu não esperava ter. Mas devido à situação de Rondônia, não só de Rondônia, da Amazônia, legal, não, eu estou na Amazônia, todos os Estados estão na mesma situação. Mato Grosso, o Estado do Pará, o Estado do Acre, uns mais, outros menos. Nós estamos mais. E o Estado do Pará também, e o Estado do Mato Grosso, bem em seguida. A gente precisa regularizar essa situação dramática dos conflitos agrários, da insegurança jurídica e da falta de perspectiva e crescimento dos nossos Estados, movido por ocupações diárias, ocupadas mansamente, pacificamente, há 30, 40 anos que essas famílias estão lá.